E fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é o Braque, estamos de volta para mais um vídeo E hoje galera, um vídeo muito diferente, um vídeo de ajuda assim, os inscritos me passaram e eu decidi fazer esse vídeo Porque mano, esse cara que eu vou mostrar para vocês é o cara mais foda que eu já vi jogando mobile Muitas vezes a gente reclama da nossa vida, a gente reclama, ah eu estou jogando aqui com 4 dedos, não estou conseguindo me acostumar Eu estou jogando com 2 dedos, eu tenho desvantagem, o celular é ruim, é isso, é aquilo A gente reclama de tanta coisa na vida mano, e a gente não pensa as vezes que tem muita gente passando por dificuldades Que eu não sei nem se, eu não sei se eu aguentaria ficar no lugar do cara mano, sério, eu não consigo nem imaginar Eu não consigo nem pensar velho, que velho, passa tanta coisa na cabeça quando você vê uma coisa tipo isso E hoje galera, eu quero mostrar um canal para vocês, é o primeiro link na descrição aí, tá Vou deixar o link, eu quero pedir mano, eu nunca pedi assim igual hoje, eu peço muito, muito Que todo mundo que assiste esse vídeo, todos vocês se inscrevam no canal do cara Não precisa, se você não é inscrito no meu canal, eu nem importo, nesse vídeo eu nem importo mano Inscreve no canal dele cara, inscreve no canal do cara, vamos ajudar o cara Se Deus quiser, vamos tentar bater os 10 mil inscritos ainda hoje Hoje é dia 30, vamos bater os 10k ainda hoje Você que é mito, vai lá no canal do cara e fala 10k hoje E divulga para todo mundo mano, divulga para geral Manda no whatsapp, manda no grupo de família, manda no facebook Manda tudo velho, no twitter, no instagram, manda em todo lugar mano Eu vou colocar o canal do cara na descrição, o nome do cara é Giovanni Gameplay O nome do canal do guerreiro ó, Giovanni Gameplays tá Ele tá aqui, e eu simplesmente o cara joga crossfire legends com os pés mano O cara joga crossfire legends com os pés, e ele joga bem Tá, então eu vou estar mostrando para vocês o vídeo aqui ó Vamos dar play Olha, vai entrar na partida agora O cara joga num J7, parece que é um J7, eu acho isso que eu tinha falado Os pés mano, simplesmente isso, o cara joga com os pés cara Ele joga com os pés, um root, dois dedos Ele usa só os dois dedões ali para jogar E é incrível mano Então gente, voltamos aqui na partida Ele faz tudo, joga tudo lá com os pés mano O cara planta bomba Usa AKM AK47 O cara é god mano, o cara é god Ele é bem simples galera, bem humilde Então se você puder mano, você não vai perder nada Você não vai perder nada do seu tempo Você não vai perder nada da sua vida Porque você se inscreveu para ajudar o cara mano Você não vai perder nada Então vai lá, não custa nada Se você não tem, às vezes você fala Ah, não tenho dinheiro para ajudar o cara, não tenho nada Mano, se inscreve mano É grátis, simples Você consegue ajudar ele Dá uma olhada no vídeo aí ó Não é fake tá galera, o vídeo não é fake tá galera Quem quiser, o link vai estar na descrição Primeiro link, você vai lá e confere lá Confere o vídeo do cara para vocês verem Mano, o cara é muito god O cara é muito god O cara é o mais mito que eu já vi Eu não sei, eu não sei se eu conseguiria jogar assim não Olha isso mano Vem, olha isso O cara, meu Deus Meu Deus O cara vira a tela normal Como se estivesse jogando Como se estivesse jogando Normal com a mão Muita agilidade É muita agilidade para uma pessoa Que susto, caramba E ó, reparem uma coisa Os botões dele dão pequenininho Ele não aumentou os botões não Repara que os botões lá de agachar De pular, de trocar de arma Tá tudo Os botões de abaixar, de agachar Costa mano O cara aí, pega ele Os botões estão tudo pequenos mano E o cara Joga assim, velho Meu Deus do céu mano Mano, meu Deus do céu Que que é isso Apareceu até uma notificação do WhatsApp dele ali Mano, ele vai jogar a partida inteira assim galera Ele joga a partida inteira Aqui ó Deixa eu passar pra mim Isso aqui ó São nove minutos de vídeo Ele joga a partida inteirinha desse jeito 24 Último A partida inteira mano Inteira Olha isso Mano, deixa nos comentários O que que vocês acharam disso mano O que que vocês acharam desse vídeo Cara, eu não vou deixar o vídeo muito grande galera Pra não Pra não ficar difícil Eu quero upar ali agora Eu quero upar agora Pra mim eu upava ali agora Opa E Giovanni Se você tiver vendo esse vídeo Cara Vai na descrição da minha live E entra no meu Discord A gente vai fazer live junto Beleza mano Eu vou tá fazendo live na Steamcraft agora de Crossfire Eu vou abrir uma live Crossfire Se você ver o vídeo Todo mundo vê o vídeo Vai lá e comenta no canal dele Pra entrar no meu Discord Eu quero que você jogue comigo ao vivo Mano Entra no meu Discord Eu vou deixar aí na descrição Eu vou deixar na descrição Eu fiquei Isso, o sol tá bateu Eu vou deixar aqui na descrição O link tá do Discord Entra lá mano Pra você jogar comigo cara Eu faço questão De colocar você como um dos parceiros do canal lá Ele postou aqui o print Quer ver ó O print tá aqui ó Esse aqui É o print da partida Ele ficou 8 barra 6 barra 2 ali Né A equipe dele E mano O que falar mano O cara é God Não tem o que falar cara Então Se você gostou galera Compartilha bastante o vídeo Compartilha pra todo mundo E não se esquece Cara Não se esquece de escrever no canal dele É muito importante Que você se inscreva no canal do Giovanni Vai tá na descrição O primeiro link É o primeiro link Clica E inscreve No canal do cara Giovanni Gameplay Mano Mano Só escreve lá cara Escreve lá que é sucesso Tamo junto Eu vou ficar com o vídeo por aqui Um abraço E a gente se vê Na Steamcraft lá Giovanni Se estiver vendo Vai na Steamcraft Que eu tô te esperando Cara Você vai jogar comigo É nóis Tamo junto Eu vou ficar com o vídeo por aqui Eu vou ficar com o vídeo